Fala pessoal que é o Lucas E oi gente, aqui é a Dinha E seja muito feliz com um novo vídeo de Among Us aqui nos Dois Marmotas E aí galera, estamos aqui começando o novo vídeo de Among Us E antes de mais nada gostaríamos de falar da atualização que teve aqui, né? Das novidades que vieram aqui Ah, essa atualização ali Que claro, além de novos bugs maravilhosos que o jogo ficar caindo toda hora Eles adicionaram também novos chapéus, galera Olha isso quanto chapéu da hora Gente, todo mundo com chapéu novo aqui, olha Todo mundo com chapéu novo Cara, eles adicionaram tipo muito chapéu novo mesmo Muita coisa da hora Tratesquil do Guadenote Tem esse aqui que é uma orelha de marmota E eu vou interpretar assim, não me importa Tem, cara, daqui pra baixo já são os mesmos E tem tipo essa máscara aqui, muito legal E também acionando Acho que dois ou três trajes novos Não, dois novos Três, esse aqui acho que não tinha também Não lembro Mas pelo menos dois novos tem Muito legal Temos aqui esses trajezinhos E claro, infelizmente também tá um pouco bugado o jogo Então se você não está conseguindo jogar Principalmente na versão do PC Desinstala o jogo e instala de novo Porque fazendo isso ele tá dando uma outra atualização Pode ser que devemos conseguir jogar Aqui foi assim pelo menos Então vamos lá pro novo desafio de Among Us Se você curtiu já vai deixando seu like Aí se inscreve no canal se você não é inscrito E bora nessa E hoje o desafio é o desafio do traidor A galera falou, a galera comentou desse desafio Ó, eu vou me provar disso aqui, gente Eu vou me provar disso Eu vou me provar disso Tô provando também Não, mas é... Você não precisa me ver O que é o desafio do traidor, galera? O desafio do traidor é que eu sou inocente Mas... Dinga la dinga é impostora Eu sou impostora Só que eu vou trabalhar pra ajudar ela, tá? Eu vou trabalhar... Então a senhora tá muito cuidado, senhora dinga la dinga Porque eu vou trabalhar pra ajudar a dinga Eu vou ser um infiltrado, um impostor aqui Que vou atrapalhar os outros Vou ficar falando que a dinga é inocente Ô, rapaziada, eu tenho... Eu tenho... E acharam o corpito E acharam o corpito Eu tenho... Eu tenho asteroides Fiz as armas Dinga Lucas, confirma Tem... Confira Aqui, ó, dinga tem armas Tem armas não Eu falei que eu fiz as armas, só confirma Não, a gente não terminou ainda, entendeu? A gente não terminou ainda Tudo bem, você já ia cair com o meu negócio Não sei escrever, mano Vamos... Então, ia ter isso, cara Esse aqui é o desafio mais desgraçado Vamos ver O que pode dar errado que a galera pode suspeitar de mim? Falar... Não, esqueci da proteger nadinha Você é o impostor, eu vou jogar pra fora E pode ser que dê certo de proteger nadinha, né? Exatamente Vamos ler, deixa eu ver Se eu vou conseguir proteger nadinha Ela é muito sacanagem Ah, muito bom É muito Deixa eu dar um skip aqui Eu dou uma dica Você tem que fazer um trabalho minimamente decente, tá? Tá bom, eu vou fazer Minimamente decente Eu tenho que ser o seu último avô O problema é Que sua amiga impostora não sabe, né? Não sabe, não sabe Pode ser que ela faça faca em mim, entendeu? Eu tenho que tentar livrar a sua cara Mas você não pode fazer muito por mim Queria falar pra pessoa ali Mas a gente vai ter um chat aqui pra gente conversar Cara, seria legal se tivesse um chat entre os impostores Vamos conversar, fazer uns negócios Um chat legal aí, só dos impostores Um chat legal, deviam colocar um chat legal Seria bem da hora Ok, vamos lá, infiltrado Cadê o infiltrado? Vou fazer aqui a minha tesquizinha aqui Fazer aqui o negocinho Só pra não dizer, né? Eu tenho que me provar pra galera Vamos lá, rapaziada Quem tem lixo? Quem tem lixo? Opa, pera aí Quem tem lixo pra provar? Quem se provar? Mais alguém? Mais alguém? Mais ninguém? Mais ninguém? Mano, todo mundo de plantinha hoje? Vocês gostaram? Desde a plantinha? Ih, rapaz Ficou escuro Ih, rapaz Escureceu Ninguém fez a luz não Faz aí, pô Ninguém fez a luz não Aí, fizeram a luz Parabéns Muito bom Parabéns aos não envolvidos Vamos devagar, rapaz Pior que eu não sei quem que é o outro impostor Posso falar? Eu não posso muito mosquear Aqui, ó Liguei os escudos aqui Eu não sei se nas regras fala que você pode falar ou não Quem que é o outro impostor pra mim Mas seria sentido pra mim normalmente evitar, né? É verdade Já que eu tô tentando te ajudar Já que eu sou um traidor aqui Eu sou um traidorzinho barato Traidorzinho safado Um impostor sem ser impostor Impostorzinho ou infiltrado Depois eu quero adiantar uma conta, viu? Não quero nem saber E galera, além de tudo Eu queria falar aqui, obrigado Todo mundo que desejou melhoras pra mim Eu tô um pouco melhor Não tá fanho, né? Mas tá tudo bem Eu ainda tô bem fanho, né? Como vocês podem ver Eu ainda tô sarando do resfriado Mas nada demais Corpo na elétrica Começou na elétrica? Começou, hein? Amarelo eu tenho... Amarelo se provou Então aqui, ó Amarelo se provou E amarelo não somos Então quem que sobra? Sobra poucos Tem dois Tem um frumiga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu termino o meu pra vocês verem Suspeito do abacate Por que suspeito do abacate? O que o abacate fez para você? Não sei O pessoal tá emocionado Vamos lá Vai no asteroide agora, hein, rapaziada Sem enrolação Asteroide Vamos lá, então Correndinho Mano, você bateu ninguém ainda, né? Isso é que eu penso Batei dois aí já Não quero saber disso Faça o seu trabalho sujo Eu só quero o meu dinheiro na minha conta depois, rapaz É que o meu amigo Não tá matando muito, não, sabe? Não para Não para Não para Eu vou me provar disso aqui, ó Me provar disso aqui, hein? Tá provando Me proveites Me proveites aqui Beleza Beleza, vai lá, formiga Sua vez Ah, meu Deus Apagar na luz Mas fez Tá feito Tá feito Quer se provar também, Dinha? Vamos lá Vale ontar o formiga ali Então sai daí Não, pode fazer Pode fazer Você fez, né? Se provar disso, né? Muito Vamos lá Fazer a luzinha Eu acho que eu fui morta Eu acho que o seu amigo me matou Tá zoando, velho Não tô Eu não consigo mais te proteger Agora você se vira Eu te protegi com até o put Ah, mano Que ódio Que tardia isso Você me largaram lá no escuro sozinha Eu falei Era pra você ficar ali nas armas Que eu ia fazer as armas Mas eu não tinha terminado Sério? E você do lado pra fingir que era você Mas você é uma mula E você saiu de lá Mas você saiu dali, que absurdo Mori Eita Corpo na comunicação Corpo nas armas Corpo nas armas Não somos Dinha, eu, Lucas e amarelo Quem sobra? Vermelho Quem sobra? Será que é o vermelho? Henrique Tem ciano, né? Tem ciano, velho Tem ciano também Sobra ciano Sobra ciano e vermelho Fala aí Vamos ciano Vamos ciano Vamos ciano Tenta aí, mano Lucas, como assim Tu viu ela fazer a cena? Não vi nada, gente Ai, meu Deus do céu Voltaram no ciano Ai, meu Deus do céu Traidor barato Traidor barato Não, tem que dar uma dica Não tá entendendo Dois impostores sobrando Seu traidor E a galera ali no chat E tudo Lucas, mas como assim? Como assim você viu ela fazendo asteroides? Mas que mentira é essa? Ela me matou Por que você mentiu? Cara, esse desafio aqui é sujo É sujo É sujo Esse desafio é sujo Mas é só pra dar aquela Mas é divertido É engraçado É engraçado Ganhei Fazia tempo que eu ganhava de impostor Porque eu sou ruim, né? Verdade E foi da risadinha? Porque é? Ai, meu Deus do céu Agora é o outro Eu ganhei, Lucas O que você tem aí pra se provar, Dinha? Deixa eu ver O que você tem aí pra se provar? Ver se você não tem armas Agora a sua tarefa é me ajudar Ah, eu tenho O2 Ou sabe o que você pode fazer? O2? O2 não serve muito Você pode me matar uma hora Aí eu faço o lixo de forma louca, entendeu? Um lixo pra fingir que sou eu É, nossa, vai dar muito certo isso, velho Isso pode dar muito certo Você tem o lixo Eu já fiz ali Eu tô com a segunda parte já Tá, tá Mas eu não queria matar você por primeiro Eu vou deixar então pra depois Eu vou falar Eu tenho lixo de lixo Perfeito, perfeito Você vai fazer como fantasia Nossa, mano Isso vai ser muito da hora Isso, cara Você vai fazer o lixo como fantasia Sensacional, velho Eu só tenho que jogar na surdina Joga na surdina Não seja pego, velho Eu tô emocionada aqui Não fica emocionada, caceta Fizeram a luz de novo, mano Vamos lá, vamos lá Seja lá quem fez a luz Vou lá passar o cartão Só fica aí com o negócio Só fica aí com o negócio Não, eu tô com o negócio Tá sossegado Faz o seu Tô fazendo aqui as minhas outras coisinhas Ai, alguém me matou, Lu Mataram quem? Você? Eu Tudo bem, você tá morta já Você tá morta já Mas eu não vou te defender Fala que tem lixo Fala que tem lixo Quem? Quem? Lucas falou que não era Dinho Eu acreditei forte na outra Eu juro que tinha visto ela fazer armas Dinho, ela morreu Eu tenho lixo Posso falar um negócio pra você? O quê? Defende seu amigo aí Não defende, mas... Vermelho viu fazendo asteroide Se você perdeu seu amigo Seria difícil de ganhar sozinho Eu não sei de nada É Skip e vamos lixo Skip e vamos lixo Isso, tenta dar uma de louca aí Vamos devagar, vamos devagar Vamos com calma, gente Tá acusando seu amigo, mano Acho que tem lixo Ai, acusaram ele, irmãozinho De ara Acha Ah, ferrou Você tá sozinho, velho Agora eu estou sozinho Ai, mano Sozinho vai ser muito difícil Emocionou, matou muito cedo, velho Matou muito cedo Ele matou muito cedo Ele matou você, justamente, né? É, justamente Deixa eu ver aqui, ó Pera aí, ó Vamos com calma lá Vamos no lixo Deixa todo mundo vir aqui no lixo Tá bom Você vem no lixo também Você tá aqui? Eu tô aqui já A hora que eu falar já, você faz, hein? Tá, pera aí Então, ó Faz até aí Já, já, pode fazer Eu fiz Fez? Fiz Apareceu aqui pra mim Vai aparecer já Apareceu Bom, eu, a Mel e a Clarice fizemos, hein? Já tá vindo em cima de você, velho Não sei, tá bom Eu, a Mel e a Clarice que fizemos O povo tem que dar espaço no lado do lixo, velho A galera tem que dar espaço A galera não dá espaço Fica complicado, mano O povo fica em cima Quer montar em cima? A galera não dá espaço Fica difícil Meu Deus do céu Ai, eu queria matar Agora eu queria ajudar a matar, velho O meu amigo impostor Ele tava meio lendinho Mas não emocionou Não emocionou? Não Não matou no lugar estranho Não, é verdade, mano É verdade Ele tava lento, mas não emocionou Mas ele tava mais do bom Não emocionou demais, mano Não emocionou demais Deixa eu fazer cartãozinho aqui O problema é que agora sozinho Vai ser muito difícil, mano Vai, nossa, velho Você tem mais alguma coisa Que eu possa me provar? Sei lá, de repente? Não tenho Rapaz, vai ser difícil Só tinha o lixo, velho Vai ser difícil Mas você tá com uma prova na sua cabeça Eu tô Vamos ficar em cima da pessoa Que não se provou Quem se provou? Quem? Vamos com calma Eu, a Mel e a Clarice, né? Mas a Mel tava em cima de você Acho que ela cagou a sua aprovação, velho Eu também Não, não, não Turma viu Turma viu Você tem certeza? Sim Eu provei Meteoro pra roxa Tá Meteoro já nos enganou antes Meteoro já nos enganou antes Capitalista aí, Denise Já vou jogar essa Já vou jogar essa O preto e o vermelho Não falaram nada de se provar, velho Agora só tem o preto, vermelho e marrom É verdade É Ó, verdade Já vou jogar Já vou jogar Gente, meteoro Mano, meteoro já enganou nós, mano Não consigo votar Eita, dedo de dedos, né? Não consegue votar Vota dele então, né, gente? Vota dele então Isso aí, você tá falando isso aí O que? Scan? Vamos no scan? Scambi, scambi Quero ir no scan Vamos ver quem vai no scan Mano, vai ser muito difícil Eu tenho que matar mais quatro pessoas ainda, cara Vai ser muito hard Tipo Não, velho Mas vamos, vamos que vai dar Você pegou um emocionado, velho Agora ferrou Mano, meu amigo tava muito emocionado, velho Meu amigo tava muito emocionado Mel fez Tá, mas a Mel já tinha se provado Diniz tá se provando E a Clarice vai se provar também Nossa, meu problema é que agora tá todo mundo com provas Nossa Só que a Mel e a Clarice tinham se provado Na verdade foi o Diniz Quem não fez nada ainda foi o marrom e o vermelho Marrom e o vermelho Mas acho que ele falou que tinha como se provar O marrom, o frumiga, hein? Meu Deus do céu, mano Todo mundo fez scan Só o vermelho que não Mas ele falou que tem asteroides Ele falou que tem asteroide Só que a galera vai bater Galera vai bater Ah lá, vermelho Só na cara Tá, beleza Vai, vai, vai Beleza, vamos matar o vermelho Mas e aí? E aí? Isso não vai me ajudar em nada, mano Não, porque depois Foi o único que não se provou Mel e Clara Fizeram lixo e scan Mas o frumiga se provou? Fez, fez, fez scan também, mano O problema é que agora todo mundo fez scan Só ele e eu que não fizemos scan Não me dá uma chance Só que vai ser muito difícil, mano Porque agora, tipo, todos os outros se provaram no scan Só eu que não E a galera vai falar, mano Ai, que droga, velho Não vai dar, mas isso aqui não vai dar Todo mundo tinha que ter scan A ideia foi boa A tentativa foi boa Mas não vai dar, mano Não vai dar pra matar três e tentar ainda Não, mas eles não vão saber quem que é Eles não vão votar em votar Pode ser qualquer pessoa Mas não dá, mano Não dá O Diniz não consegue votar Estranho Sei lá, sei lá, sei lá Acho que você pode cair em cima do Diniz falando Como ele tá bugado Ele tá fazendo scan sem poder, entendeu? É verdade Faz uma... É verdade Tem que fazer umas jogadas aí Tchau, capitalista 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 Mas você quer capitalista Era pra ser Mas acho que faltou a letra Não era um impostor Eles não vão saber em quem coisar, velho É, o problema é que aqui, ó Tem bastante tempo pra... Pro scan coisiar Coisas comunicação Faz uma crise aí pra ninguém votar, velho É, não Aqui, ó A luz A luz A luz Porque quando tá com a luz não pode Mas não faz isso aí andando assim Que eles vão perceber Não, eu já tô de boa Tô de boa Ai, meu Deus É muito difícil jogar desse jeito, mano Muito, mano Muito difícil E agora? Mas eles vão cair em cima de você, certeza Eles vão Eita Eita Acharam o corpinho Eita Aff, Lucas Joga em cima do Diniz O gato é o Diniz Eu fiz lixo Não sabe Passou Não tem culpa De seu fogo De ser mal programado Postor que faz task Vai, vota no Diniz Vota no Diniz Eu vou votar no Diniz Eu não consigo votar Agora sou eu que não consigo votar Agora sou eu que não consigo votar Jogo maldito Mas é uma porcaria esse jogo, né, mano? Não fala que você consegue votar Não fala que é você, velho Não, não vou falar, mano E quem será que a Mel e a Clarice votaram, velho? Você consegue skipar, pelo menos? Mano, 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 mano Eu não consigo votar agora, velho Se eu conseguir pelo menos votar nele pra me ajudar Sério, mano O cara que fez esse jogo tem que meter um murro na boca do cara que fez esse jogo, velho Meu Deus Vocês não se votaram, velho Nossa, tô muito nervosa Isso tá nervoso, isso tá nervoso demais E agora, se você não consegue votar, o Diniz consegue votar Quem vai resolver é o rosa e o roxo É o rosa e o roxo, mano Ih, velho Agora eu tenho que matar a rosa Porque a roxa é a que tá mais confiando em mim Sim Tem que ser com inteligência agora Tem que ser com inteligência agora Meu Deus do céu, mãe Ai meu Deus Isso aqui vai ser difícil Vai Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil, velho Você vai dar no céu, meu Deus do céu Não é impossível Não, lá em cima, lá em cima O meu chegou bem na hora exata, velho Não, a Mel não pode ver você matando Porque daí ela não pode proteger, velho Ela não pode Ela não pode Ah, limpa O problema é que vai dar ali pra ativar o negócio Vai dar pra ativar o negócio ali, mano. Ai, não vai dar tempo? Acho que não. Diniz tava no corpo. Ixi, se ele reportou porque ele foi rápido. E agora? Eu vi. E a Mel viu você fazendo ixi, velho? Eu vi das armas. Ele tava em cima do corpo. Mano, você tem que ganhar, Lucas. Eu fiz... Ixi. E o Diniz está bugado e tava em cima do corpo. Não tem mais o que falar. Mano do céu. Agora eu consegui votar. Agora eu consegui votar. Você conseguiu votar? Eu consegui votar. Meu Deus do céu, Lucas. Que cara, velho. Acho que quem chama não consegue votar. Acho que quem chama não consegue votar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu consegui votar. Essa é uma vitória épica demais isso daqui, velho. Eu batei, entrou na população, fui por trás. Fiquei de esconder no céu. A Mel vai confiar em você? Eu não sei, ela não falou se ela confiou ou não, velho. Gente. Meu Deus do céu, eu não sei em quem ela confiou, mano. Eu não sei em quem ela confiou. Só vamos saber. Eu continuo sem conseguir votar. Ai, velho. Olha lá. Nervoso. Cinco segundos pra saber, velho. Três. Calma, calma. 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 Eu vou votar no pretinho. Que vitória linda. Mano, não sei a tática do lixo, foi muito da hora. Bate aqui. Xablau. Vitória linda. Ganhou aqui. Nossa, vamos ter um infiltrado. Os Among Us da traição, meus queridos. Os Among Us da traição. Mano, a diferença que faz ter um infiltrado no bagulho, velho. Um infiltrado. Um infiltrado. Só por causa da história do lixo, eu me livrei de um monte de coisa, velho. Maravilhoso. Sensacional. Mas espero que vocês tenham curtido também. Se vocês curtirem, deixem o like de vocês aí embaixo. E, é claro, se inscreve no canal se não é inscrito. E segue a gente nas lives que a gente tem feito todos os dias lá no Facebook, beleza, galera? Curte a nossa página lá do Face e segue as nossas lives, tá bom? Galera, grande beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.